100% muito louco Joga a mão em cima e diz Vai safadão Vai safadão Vai safadão Vai safadão O que é que é isso? 10% de rético 10% de agro e banco Vai ter no boceto de uísque 10% de uísque 10% muito louco 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 Beber a energia Deixa o sol de dom Hoje o posto promete Não tem hora pra calma Esquece dos problemas Vem estoura, deixando A noite é a menina Sabadão é de agência Vem lá em casa Só amanhã Joga a mão, joga a mão E 10% de ré de bed 10% de ré de bed E não você? Eu sempre sinto muito louco 100% muito louco Eu sempre sinto muito louco Libera a energia desse Hoje a festa promete, não tem hora pra acabar Esquece os meus problemas, estoura esse xandão A noite é na perita O salão é a diferença, eu lá em casa, só amanhã 10% de Red Bull, 10% de água e coco E não vou ser no juízo Não se me sienta muito louca Louca, 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 louca Louca, louca, louca Louco, louco, louca, louca Já se me sienta muito louca Vamos lá Para aqui, meu amigo Quem gostou, levanta a mão, passa a energia Retrava aqui, meu amigo, passa a energia pra nós, vambora